A terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Trisdela do Vale aconteceu nesta quarta-feira, onde alguns vereadores estiveram presentes no plenário José Rodrigues Mendonça e outros vereadores online. Na sessão foram apresentados alguns projetos de lei, tanto do Executivo quanto do vereador Nanô do Povo, que solicitou a isenção da taxa de iluminação pública das indústrias em Trisdela do Vale. Esse é um projeto de lei da minha autoria, que em conversas com os empresários das indústrias, eles me passaram o conhecimento de uma cobrança de taxa de iluminação que eles pagam mensalmente. Então o que acontece? Essas são taxas muito altas. Então a gente conversou e debateu o que é a Câmara, o que eu poderia fazer com alguma coisa para isentar essa taxa. Então eu entrei com um projeto de lei pedindo a isenção dessas taxas de iluminação pública das indústrias. Então eu sentei com o prefeito, nosso prefeito Fred Maia, conversamos, ele disse que é importante, porque essa taxa é cobrada, ela vem descontada 20% do valor bruto da energia da indústria. Então lá estando iluminação ou não, a taxa é cobrada. Então apresentei aqui o projeto hoje na Câmara, teve um pedido de visto do projeto, vamos sentar novamente, conversar com a nossa assessoria, conversar com os vereadores e ver para a próxima quarta-feira a aprovação desse projeto. Olha, eu pedi visto, não foi porque o projeto seja ruim, é um projeto muito bom, muito importante. O município tem interesse em convidar e atrair empresas para gerar emprego e renda no nosso município, tem isenções, são mais a favor de mais isenções, não só da iluminação pública. O pedido que eu fiz foi que seja, além da isenção das empresas, das indústrias, seja incluso nesse projeto também isenção da iluminação pública das famílias carentes do município, assumindo baixa renda. Em 2002, quando esse município foi criado a taxa de cobrança de iluminação pública, em Trisadela do Vale, nós éramos nove vereadores e só o vereador Lidinado na época votou contra. Tem a cópia aqui do projeto. Esse projeto foi votado em 2002, na gestão do prefeito Paulo Maratá, que foi instalada, instituída a cobrança de iluminação pública. Na época eu já votei contra. Porque se o município pudesse isentar todas as cobranças de iluminação pública, era melhor. Mas como já é impossível abrir mão de receitas, como está abrindo mão da iluminação pública das empresas, das indústrias, que seja beneficiar também as famílias carentes do município, as famílias que recebem Bolsa Família e as famílias que têm, que sejam cadastradas no cadastro único do município, que são enquadradas nas famílias de baixa renda. Esse foi o motivo que eu pedi que a gente volte quarta-feira para que aprove o projeto, para beneficiar também essas pessoas carentes do município. Não sou nada, não sou contra o projeto. Sou a favor da isenção das empresas, das indústrias, e que faça mais isenções para se trazer empresas para gerar emprego e renda no nosso município. Vereador Corró, projeto de lei do executivo aprovado para a contratação por meio de seletivo de mais profissionais da saúde. Muito importante nesse período de pandemia. É, o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, pelo prefeito, viu, já foi... Hoje já tem a necessidade, né, devido à pandemia, né, e muitos profissionais de saúde, como técnico de enfermagem, enfermeiro, e outros profissionais que trabalham na saúde, estão afastados. Então, houve a necessidade. E o projeto de lei, além da necessidade, no momento, abriu também um espaço para os seletivos no próximo mês. Então, é muito importante que esse projeto de lei, né, e que as pessoas que têm o seu técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ou qualquer curso de saúde, né, aliás, para o hospital de saúde tem que ser o técnico e médico, enfermeiro, acho que odontologia, né, que o município está precisando. Então, abriu muitas vagas para esses profissionais que o município está precisando. Então, abriu muitas vagas.